É, Bolsonaro é agente do PT. Bolsonaro é falsa oposição. O governo de Bolsonaro avançou mais as pautas do PT do que o PT. É um agente de sensibilização do PT. Seu discurso não é a favor do PT. É só mostrando a realidade que você enxerga. Porque assim, eu... O PT não defende feminismo? Lei feminista? Bolsonaro avançou lei feminista. O PT não defende desarmamentismo? Bolsonaro desarmou. Reduziu a metade dos números de arma que eu posso ter no Sinar, Mines. Aí a segunda experiência de Estado Social foi na República de Weimar. A maioria das famílias de classe média tiveram experiência de prostituição de filhos e netos pra comer. Criou o bigodismo. O bigodismo, o nazismo, vem dessa experiência de Weimar. De hiperinflação e tal. E a nossa foi a maior Constituição Social de todas. A mais satânica de todas. E o resultado disso foi hiperinflação e tal. O que aconteceu depois da Constituição? Sim. Não sei se você entende de futebol, mas eu vou fazer um paralelo pra você... Pra quem tá assistindo a gente também entender. Eu perguntei a você assim, antes de Matos vir com a pergunta do Superchat aí. A gente tem duas frentes políticas hoje no país. Lula e Bolsonaro. Não, é só uma. Bolsonaro é um agente submisso ao PT. Totalmente submisso. Todas as grandes indicações e pautas legislativas dele foram petistas. Tarcísio não petista. Cássio não petista. Esses generais todos não são petistas, melancias. Quem decidiu que esse astronauta e esse astronauta não foi Lula? Os caras todos mamaram, subiram, receberam o cargo do PT ou não? O governo do Bolsonaro avançou mais as pautas feministas do que Lula e Dilma juntos. Lula e Dilma teve guarda compartilhada com um padrão legal. Teve lei de alienação parental. Qual foi a lei de proteção aos homens que teve com o Bolsonaro? Ele se orgulha, não é isso? Ele se orgulha. Inclusive lá quando teve o negócio recentemente, ele subiu lá e foi ver o discurso de Bolsonaro. Ele se orgulhava que tinha dado mais fazenda sem terra do que qualquer outro presidente. E 80% dos títulos de propriedade é mulheres. Ele ainda fez discurso feminista, não é isso? Até hoje ele faz discurso feminista, não é isso? Alguém elegeu o Bolsonaro para ele dar terra sem terra, bicho? Hein? É, elegeu o Bolsonaro para dar o quê sem terra? Quando eu falei de futebol, eu digo que assim, o campeonato baiano normalmente a gente já sabe quem é a final. Às vezes dá lagoinhas e tal, feira, né? Mas normalmente é bavi. Porra, Bahia de Feira não ganhou, porra? O time da Lagoinha lá ganhou duas vezes e não ganhou? Mas esse ano está sendo bavi, né? Hoje inclusive é o jogo. Não estou acompanhando não, eu torço para o Meteoro. O jogo da Feira. Você conhece o Meteoro? Caiu o Meteoro lá e mata todos, não é isso? Esse negócio, rapaz. Eu torço para você, velho. Eu torço para caralho para você. Agora torcer para um cara que eu nem conheço, que porra, nem eles não têm fidelidade nenhuma, rapaz. Esse jogador não tem time nenhum, rapaz. Esse jogador que está pagando mais. Eu torço para que você não seja morto, não seja preso. Que você continue batendo pra fuder, não é isso ou não? O quê? Que você continue saindo na rua, a galera aplauda e tal, preste continência para vocês. Que eu aplaudo. Que é um cara que está melhorando a rua. Esses jogadores aí estão melhorando a minha vida em quê, velho? Hein? O quê? É, meu irmão. O quê? O quê? Eu torço para você. Você é guarda municipal, você é polícia, você não é vagabundo. Eu torço para você. Para você gerar riqueza e melhorar a minha vida, não é isso ou não? O quê? Negócio de jogador de futebol, rapaz. Hein? Tem uma pergunta aqui, Renato. Não, eu gosto de jogar bateu. Mas se você me chamar para bater o barba, eu jogo e tal. Mas não é merda. Você pode. Eu jogo até com os meninos do prédio e tal. Não, eu vou ficar dando dinheiro. Meu dinheiro para os caras. Hein? Meu dinheiro. Eu vou tirar dinheiro da boca de meus filhos para dar, de minha mulher para dar para esses caras, hein? Meu avô pensava assim. É isso mesmo. Minha mãe está assistindo você agora, vai concordar. Meu avô pensava. Negócio de ficar vendo um bocado de perna de homem correndo assim. Atrás de bola. Rapaz, se voltar até o Coliseu, o Coliseu é o maior espetáculo da Terra, rapaz. Você não pagaria não, Suzano e Richthofen? Lula versus Bolsonaro. Não, é injusto. É injusto, é injusto. O Bolsonaro é muito grande. É a diferença de idade. Tinha que ser. Ele estava correndo, Lula. Não, pô. Tinha que ser Lula com filho e Bolsonaro com filho. Esse negócio de boxe agora que eles estão botando quatro em cima do ringue. Você, você... O quê? E o Japa lá, como é o nome do Japa? Estava querendo botar essa disputa aí, como é o nome do Japa? Aquele Kim? Não, pô. Mas não tenho nada contra ele. Mas o pessoal perguntou o que eu achava dele. Ele falou, não sei nada. Mas a gente vai fazer um teste rápido agora. Você sai na mão com ele, Lino? Desafia o cara a boxe, jiu-jitsu, qualquer modalidade de arte marcial. Pode mandar escolher a data que eu escolho o lugar, não é isso? A gente faz por caridade. Para nenhum de nós receber um centavo. Ele não é um cara que está dizendo que quer tomar conta da cidade. Se o cara realmente ama as crianças, ele ama a cidade, ele vai tomar uns pau para arrecadar dinheiro para a caridade das crianças da cidade, não é isso? Ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado a mostrar que é um cara disposto a fazer caridade, não é isso? Mas se o cara quer ser prefeito, ele tem que mostrar uma coisa acima da média, não é isso ou não? Eu digo, rapaz, se esse cara topar uma luta... Não é luta de negócio de até a morte, nada disso, não. Normal, esportiva, nas regras e tal. Pode ser boxe, jiu-jitsu, MMA, o que ele quiser. Eu fazia. Aí nesse dia a gente ia ver... Não, se ele chegasse e aceitasse e tomasse um pau e caísse, tipo o Bamban, ele dizia, não, esse cara aí, porra, esse cara aí é uma merda, não é isso ou não? Ou não, você concorda comigo? Tinha que ver como é que ele ia se comportar lá e eu ia ter alguma opinião a dar sobre o cara, não é isso? Se o cara realmente chegasse lá e desse o gás mesmo pelas crianças, ou não? Com certeza, é o máximo. Você teria que pagar pau para o cara continuar se fizesse... Como é o nome do outro corno lá, corno não, como é o nome, é? O Whitterson, não é isso? O Whitterson. Aquele cara... O quê? O quê? É, até agora a cara do cara deve estar doendo, velho. Se o cara ficasse igual ao Whitterson, toma ele pau-pau na cara, não é isso? Aí eu diria, esse cara aí, meu irmão, esse cara aguentou, não é isso? Não, você não tem como dizer que o Whitterson não foi homem ali, não é isso ou não? Foi homem, sustentou a guerra ali, tomou um gato. Porque a hora que ele tinha que cair, ele chegava e abraçava, calma, calma, tinha que... Ele foi melhor que Bambam, pô. Foi melhor que Bambam, o Whitterson. Foi melhor que Bambam. Eu preferia ser Bambam, você ia ficar 10 rounds tomando pau na cara ali? Bambam caiu logo. Você imagina? Começou a luta, a Renato Bambam viu, não dá para mim, vou cair logo. Você preferia tomar um pau e cair ou ficar 10 rounds tomando 20 minutos de soco na cara? Era melhor tomar um pau e cair, acabou. Acabou a luta. Truque Oculto lhe perguntou aqui, por que ninguém mexe com site de conteúdo adulto? Não entendi, não mexe como? É, deve ser de... A galera em alta mexe com isso. Não apaga, não destrói. O sistema, é o sistema. Você mesmo tem cara que mexe, não é isso ou não? A pergunta... Você mexe com o site de conteúdo adulto. A galera não mexe? Tinder não existe mais, como é o que está bombando agora, os aplicativos de sexo. Não, a pergunta dele é nada. Privacy, privacy, não é isso? Como é o nome da outra? Olimpais, olimpais. Meu patrocínio, que é os caras mais low profile. A menina, meu patrocínio... É isso? A menina, inclusive, meu patrocínio, sem camisinha, a maioria, né? Que é pra ser namorada do cara, não é isso ou não? Não é, meu patrocínio? Que o cara paga fixo pra ser namorada do cara, não é isso ou não? É isso mesmo. A menina que não quer aparecer em site e tal, classe média, né? É. Não há, não tá, a galera não tá mexendo? Sugar Dead, Sugar Dead. Sugar Dead, não tá bombando isso aí ou não? Sugar Dead. Tá bombando isso aí ou não tá? O quê? Ele fala em relação ao sistema. O sistema. Não se expõe. Arranca a tampa. Mas eles não tão pagando os impostos direitinho ou não? O que importa é isso aí, né? Pois é, é engenharia social. Mas a pergunta do cara aqui foi a seguinte, por que o governo não derruba esse site, né? A gente sabe que é pornografia. Eles pagam impostos, porque eles pagam impostos, e o governo quer que sua família seja estruturada ou desestruturada? O governo quer que você tenha foco na política ou foco na putaria, no prazer imediato? É porque o carnaval não acaba. Ele quer que você tenha um pensamento de curto prazo, meu irmão. Ele quer que você tenha um pensamento de curto prazo, que você se lasque. Que você fique buscando prazer, não é isso? Que você fique vindo um monte de mulher, você chegar em casa no fim do dia. Mulheres perfeitas que nem existem de verdade pra chegar em casa no fim do dia e nem subir pra sua esposa, não é isso? É isso que ele quer, exatamente. O quê? Pois é. A ignorância é manter eles no poder, né? Pois é. Você gosta de pizza, meu irmão? Eu não como mais esse horário, não. Falaram aqui, por favor, pede pra ele falar sobre discurso de Lula, sobre humanizar alguns crimes. Ah, eu não vi, não. Teve o que é isso aí? Também não chega a ver esse discurso aí, não. Eu acho que tem a ver com o discurso do ministro Flávio Dino, né, que eles falaram, né, que... Rapaz, o Flávio Dino ia botar Pocano, se fosse... O Flávio Dino ia botar Pocano muito mais pesado nos expulgos do que o Lewandowski que tá indo, viu? O Lewandowski que tá sendo um cara consistente, se não tá achando... Não, porque ele era minimalista e tal. Prenderam um cara hoje, prenderam um dos caras, não foi? Hoje? Não soube, não. Não teve um desses caras que tinham fugido lá, não prenderam um dos caras, não? Ah, o do Presídio? Prenderam um dos caras hoje, não? Eu não fiquei sabendo. E o Mossoró também soube, não. Mossoró ou em Brasília, do 8 de janeiro? Eu tava vendo aí, o pessoal tava dizendo que prenderam um dos fugitivos, mas não sei de onde foi, não. De Mossoró. Porque teve mais duas fugas depois de Mossoró. Eu não tô sabendo, não acompanhei, não. Mas eu acho que o crime no Brasil vai despencar nos próximos anos. O crime no Brasil... O crime no Brasil vai diminuir nos próximos anos. O crime no Brasil... Fecundidade e Big Data. A demonetização de coisas físicas. Um celular antigamente era uma coisa caríssima, a maioria das pessoas não tinha. Hoje em dia, nem um pivete não quer isso aqui. Ele não quer isso aqui, não vale nada. Até o iPhone top agora, o cara só consegue mudar a senha perto de casa, não sei o que. Eles criam um monte de dispositivo pra... Restrição. Restrição, localizador. O dinheiro físico... Ninguém mais usa dinheiro físico, bicho. Acabou. É. Acabou. Negócio de relógio, hoje em dia é tudo smartwatch que tem localizador, GPS, não sei o que. Você arrancou do braço, quebrou, acabou, pô. As coisas físicas estão perdendo valor, até o ouro tá sendo demonetizado. É. Renato, a gente sabe os problemas que tem em relação à política, à economia no Brasil, mas o que é que você acha que seria a solução pra gente ter um país melhor? Rapaz... É uma pergunta ampla, mas você pode levar pra um lado específico melhor em relação à educação, à moralidade, à economia? É. Não tem solução coletiva nesse ponto que a gente tá. São ciclos intergeracionais. Vai ter o colapso do Estado Social. O primeiro Estado Social da história, se vocês quiserem, bote o filme dos cristeiros, escreva filme dos cristeiros aí. Você vai ver a primeira experiência de Estado Social da história, foi no México. Morreram um milhão de católicos lutando pra manter a fé cristã nesse país. Aí a segunda experiência de Estado Social foi na República de Weimar. A maioria das famílias de classe média tiveram experiência de prostituição de filhos e netos pra comer. Criou o bigodismo. O bigodismo, o nazismo, vem dessa experiência de Weimar, de hiperinflação e tal. E a nossa foi a maior Constituição Social de todas. A mais satânica de todas. E o resultado disso foi a impereflação e tal. O que aconteceu depois da Constituição? Houve um hiato, que era uma coisa que ninguém podia prever, que era aquela maluquice de Collor, que propiciou por um momento que o Brasil tivesse dólares suficientes pra fazer o Plano Real. Foi uma grande sorte que a gente deu. Senão a gente tava na... Ah, isso. E agora, como acabou o Plano Real, a tendência que o PT foi contra integralmente, né? O PT foi contra o Plano Real anos e anos. Eles acabaram agora o último elemento do Plano Real. A tendência é que volte a ter a impreinflação nesse país. Só que não vai ser um processo de um ano ou dois, porque Bolsonaro economizou um montão de dinheiro pra deixar pro PT, né? Até calote moratório ele deu nos títulos públicos, né? E agora o PT pagou adiantado a todo mundo, né? Hein? É, e Ciro Gomes, inclusive, disse que é o maior escândalo, que foi uma roubadeira maior como essa mãe e o Petrola no Juntos, né? Não sei se é verdade, né? É, perguntaram sobre isso, justamente. Pergunta ao Renato qual a opinião dele referente a Ciro Gomes como presidente na última eleição. Rapaz, isso aí é uma... Essa dica de Ciro... Essa dica de Ciro foi uma banana pro bolsonarista. Porque na hora que o bolsonarista pedir investigação disso, quem vai pra cadeia é Paulo Guedes e a galera que propôs a poratória, né? Não foi o banco de Paulo Guedes lá, que foi o maior comprador desses títulos? Comprando com 55% de... Como é? Pelo valor... Metade da... Menos da metade do valor de face, menos de um ano depois recebendo a grana em cash. Aí é melhor que cash and carry, né? 55% em real em menos de um ano, né? Hein? Pois é. E você acha assim, hoje, pra que aconteça essa melhora, que o Brasil, pelo menos, a gente se sinta no dia a dia um crescimento econômico, quem seria o candidato hoje que você... Não tem, quem é candidato? A eleição não vai mudar nada, rapaz. Quem que tá maluco? A eleição não vai mudar nada. Imagina, a última eleição foi a última aí, acabou, não tem mais eleição não, rapaz. Não tem mais eleição não. A eleição aqui vai ser... Você não sabia quem ganhar... Teve eleição na Rússia essa semana, não foi? Vai ser tão democrática que a conta de lá, né? O cara entrou armado dentro da cabine. Não, não vi isso não, mas... Eu não vi isso, sim. Putin. Quem não sabia que Putin ia ganhar, não é isso? Esse é o modelo de democracia que a gente tem. E vem cá, um opositor real. O opositor real. Ele não pode nem emitir a opinião dele, que ele responde 50 processos. Algum partido vai botar um opositor... Bolsonaro não é opositor real. Bolsonaro só indicou petistas. Não fez nada contra a pauta do PT. Ele avançou mais a pauta do PT do que Dilma e Lula, não é isso? Porque Dilma e Lula tinha alguma oposição. Bolsonaro avançava a pauta do PT sem oposição nenhuma. Feminismo, tudo que não presta, bolsa vagabondagem. Sim. Desarmamentismo. Bolsonaro reduziu metade das armas que eu posso ter no Sinarme. Bolsonaro avançou. Desarmamentismo, não presta. Você também concorda que ele lutou com a máquina pública contra ele? Contra ele? Câmara, Senado, a maioria não era... Ele não passou a reforma da Previdência Dilmista, que acabou... Eu acho que se dependesse dele individualmente, as armas seriam liberadas aí sem... Pelo menos é o discurso que ele fala. A economia é uma palavra, é escassez. A política é uma palavra, é reciprocidade. Se eu lhe tratar como homem, você vai me tratar como homem, não é isso? Se eu lhe desafiar, lhe chamar de vagabundo e tal, você vai me chamar de vagabundo e vai cair pra dentro, não é isso ou não? Isso. Geralmente as pessoas vão lhe tratar da maneira que você trata elas. É isso. Economia é uma palavra, a política é a reciprocidade. Lula respeitou a reciprocidade? Quem segurou a dele, ele segurou a do cara? Segurou. Quem foi inimigo de Lula e combateu e botou bafudei com o cara ou não? Botou pra lascar. É por isso que ele é presidente, não é isso? Por isso que ele é presidente, não é isso ou não? Bolsonaro segurou a da galera que botou ele lá? Apoiou ele? Ele distribuiu cargos pra galera que botou ele lá? Ele deu poder pra quem botou ele lá? Ele deu o PT, não é isso? É uma fala... Ele deu o PT, rapaz. Bolsonaro é um agente do PT. Bolsonaro é falsa oposição. O governo de Bolsonaro avançou mais as pautas do PT do que o PT. É um agente de sensibilização do PT. Seu discurso não é a favor do PT. É só mostrando a realidade que você enxerga. Porque assim, eu... O PT não defende feminismo? Lei feminista? Bolsonaro avançou a lei feminista. O PT não defende desarmamentismo? Bolsonaro desarmou. Reduziu a metade dos números de armas que eu posso ter no Sinar, não é isso? E hoje a gente pode ter botas? Hoje a gente consegue comprar? Rapaz, eu comprei arma. Eu comprei já arma quando ganhou o Lula. Você não comprou, não? E chegou? Chegou. Recebi arma do Estado. Um 3-8-ão? Não, agora tudo pistola, né? Recebi arma do Estado e ainda... Como é que chama? E ainda com o Lula. Lula, esse ano, já aumentou a racional lá em casa. Consegui comprar arma com o Lula. Com o Bolsonaro não comprei. Não é bom falar muito não, porque se o Lula vai querer tomar as armas, não é assim. Não, pô. Eu não sei se vai continuar essa lógica, mas toda a lógica dos regulamentos deles é pra facilitar a compra das armas pelos colecionadores lá, pelo servidor público. Porque são pessoas que ele tem um controle absoluto. Entendi. Um cara desse, por exemplo, uma pessoa qualquer da rua, tem uma citação pro cara receber. Se o cara chegar na casa dele e disser que ele não tá, como é que o oficial de justiça vai encontrar um cara desse? Eu ou você, meu irmão? Não tem, velho. A gente tem que comparecer no serviço. Esse cara vai achar a gente. Eles têm um controle total da gente. A gente não consegue fugir de nossa citação em quatro dias. Não é isso? Militarismo mais ainda, né? Não, mas servidor público, o cara não vai aparecer. Ele é bolondo de emprego, não é isso? Ótimo, é isso que ele quer, né? Não apareça. Eu inclusive, é um discurso até de um camarada meu que falou, se o Estado ficasse um ano sem pagar a gente, ia ter PM trabalhando porque deixasse de vir era a desação. Ia preso, então ia vir trabalhar sem salário. A gente acaba, o funcionário público ali é, ele consegue ter um controle maior sobre a gente, né? Rapaz, você acha que um ano ia ter gente indo ainda? Rapaz, eu iria pro trabalho sem salário, mas porque realmente, hoje em dia o salário não faz diferença nenhuma pra mim da polícia. Eu iria, porque tudo que eu tenho veio dali. Eu tenho gratidão pelo negócio, eu tenho orgulho e gosto da minha atividade. Eu iria. Tudo que eu falo é da polícia, não. Nos Estados Unidos tem uma porrada de lugar que tem policial voluntário. Tem. Tem eleito e voluntário, não é isso? Tem. O cara ir lá e tal, assumir um dia da semana e tal, fazer uma ronda. O Anderson Silva é policial voluntário nos Estados Unidos.